Muito legal que vocês vieram, muito legal que vocês vieram, muito especial, essa é a versão de 2022 do show Canções Iluminadas de Amor Incondicional, porque ainda não é, o próximo mês que vem vai ser a versão 24, mas eu vou apresentar algumas músicas do show sozinha, e são músicas do próximo disco, um deles, que é o Subversões, o verdadeiro amor logo mais vai te encontrar. O amor logo mais vai te encontrar E você vai descobrir que ele esteve sempre aí Fique bem, você vai conseguir Até lá siga firmei, porque lá mais um verdadeiro amor vai te encontrar É uma promessa e você sabe Mas tem que procurar pra ele te encontrar E ele também está te procurando Mas para o amor te reconhecer Você precisa ir para a luz, para a luz E que bem você vai conseguir, vai conseguir Até lá siga firmei, porque logo em mais o verdadeiro amor vai te encontrar E que bem você vai conseguir que bem você vai conseguir Que bem você vai conseguir A tela siga firme, porque logo mais o verdadeiro amor vai te encontrar A tela siga firme, porque logo mais o verdadeiro amor vai te encontrar O verdadeiro amor vai te encontrar O verdadeiro amor vai te encontrar Daniel Johnson Queridão Essa música abre o disco, subversões É isso 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 Sou do Ceará Aprei a teota, estou batendo na porta Praia Pé-R-A, praia Pé-R-A, praia Pé-R-A Eu sou a nata do lixo, sou o lixo da aldeia Sou do Ceará A praia do futuro, fala o velho e o novo São os olhos do mar, são os olhos do mar, são os olhos do mar O velho que apagado, o novo que espantado Vendo a vida espalhou Usindo na madrugada, abraços, corpos suados A praia falou do amor Eu sinto na madrugada, abraços, corpos suados A praia falou do amor Usindo na madrugada, abraços, corpos suados A praia falou do amor Usindo na madrugada, abraços, corpos suados Usindo na madrugada, abraços, corpos suados Eu apenas fui mensageiro Toca mais duro Eu tenho fome Vindo do meu coração E estou aí buscando uma razão Espero que tudo seja revelado Porque eu quero estar ao seu lado Pessoas solitárias passam por mim na rua E elas estão todas na sua Ao seu lado Ao seu lado O cinza se torna azul Você desperta o amor Ao seu lado Tudo é real, enfim Você desperta o amor Eu me sinto um estranho Eu me sinto um estranho no meio Mas estou seguindo o meu caminho Espero que tudo seja revelado Porque eu me sinto um estranho no meio Porque eu quero estar ao seu lado Eu me sinto um estranho no meio 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 A primeira vez que eu ouvi essa música foi no vídeo na MTV E é impressionante, é um vídeo muito lindo, é muito Blade Runner E aí eu fiquei apaixonado pela música e há muito tempo eu queria fazer uma versão pra ela Todas essas músicas vão estar no disco Mais uma que vai estar no disco Essas músicas todas vão estar com a banda no próximo show, em outubro Vários piratas nos roubaram e venceram para novos vertentes Depois de nos tirarem de um poço profundo Mas minha mão foi fortalecida O poder do universo E nós avançamos em frente Então vamos cantar estes sons de verdade Pois tudo o que eu tenho São canções iluminadas São canções iluminadas O poder tem sido a escravidão mental Só você pode comandar sua mente Sem medo de um ataque nuclear Porque ninguém pode parar Porque ninguém pode parar o tempo Até quando vão matar os que sabem Enquanto ficamos olhando Alguns dizem que isto faz parte Nós temos que continuar Nós temos que continuar caminhando Então vamos cantar estes sons de verdade Pois tudo o que eu tenho São canções iluminadas São canções iluminadas E dê atenção à escravidão mental Só você pode comandar sua mente Sem medo de um ataque nuclear Porque ninguém pode parar Porque ninguém pode parar o tempo Até quando vão matar os que sabem Enquanto ficamos olhando Alguém diz que isto faz parte Nós temos que continuar caminhando Então vamos cantar estes sons de verdade Pois tudo o que eu tenho São canções iluminadas São canções iluminadas Pois tudo o que eu tenho São canções iluminadas Eu quero convidar dois amigos e irmãos São canções que eu amo Que eu amo de paixão E eles topam todas as paradas Comigo Cristiano Carlos e Federico Vitória Eu convidei eles porque o fã clube deles O São Paulo é maior que o Z Prova é sendo anotado Não é não Não é É mentira Você não sabe Quem falou não conhece eles Não conhece a história Você não conhece o Frederico? Nosso galã do comercial da margarina Olha o boi Peraí se eu só dar uma cenada de novo Eu bati pra mim Pum, pum O que é 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 Boa noite Obrigado por vocês terem vindo Obrigado pelo Fema 315 Ter Nos recebido Obrigado reverendo pela sugestão Feliz aniversário, adiantado Feliz aniversário, adiantado Feliz aniversário, adiantado Todo mundo que estoura Minha mãe me deixou Me trocou Por um sangue me se espesar e se enganar Minha mãe me deixou Me trocou Por um sangue me se espesar e se enganar Salva-me todo Eu chorei de mágoa Minha garota Foi pra uma mágoa Lutar pela revolução Lutar pela revolução Lutar pela revolução E aí Trata pela revolução Minhainguém me deixou Me trocou Por um sangue me se espesar e se enganar Minha garota Que beau sangue me se espesar e se enganar Trata pela Disability Minha garota Minha garota Minha garota Por um sangue me se espesar e se enganar Minha garota Minha garota Essa música é de Jimmy Joy E ela é o repertório da banda Tauopos e os Punks É, da primeira Da primeira fase Tauopos e os Punks Não era isso que vocês queriam ver Eu não me importo Com amores desperdiçados E não quero desenhar minha vida Mas tudo se foi no vento E passou e te levou Mas tudo se foi a escadinha Que iria um dia lá Cada vez que eu olho para trás Fico imaginando Não te ver nunca mais Mas vem as provisões estimáveis Com coloridas Vem nos ruídos Vem nos ruídos E vem as bebidas Vem nos ruídos 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 E não me der um motivo pra não chorar E não me der um motivo pra não chorar toda essa noite E não me der um motivo pra não chorar E não me der um motivo pra não chorar toda essa noite Não tenho dinheiro no bolso ou não Tenho nada Apenas um lenço molhado Não tenho dinheiro no bolso Eu não tenho nada Apenas um lenço molhado Na minha guitarra Não tenho dinheiro no bolso ou não Não tenho dinheiro no bolso ou não Existem meios, existem fins Demônios e cantando E morro alegre Atrás da sua vida gasta a consolação Atrás de vários motivos pra não ver O coração costurado e lente É porque é essa forma de tome É porque você gostei de me assustar O último amante que dá uma moça noé Profundo pelos sonhos e senhos lá das ruas Tem ousa de espar E a rua de um céu noé Esta cidade vai Existe um coração brincado E um olhar inscrito Correndo aos pontos na boca do lixo Sem lindos pastos e um só trovador Atrás desta vila gasta Morando sem melonga Precenteando vários amores curtos E morro de longa Com lindos pastos e um só trovador Não fui estar esta forma de gores Estranhas que você gostou Não me assusta De algum momento que dá uma moça Morreu Profundo pelos anos e senhos lá das ruas Tem o satisfeito Tem uma rua que não se morrer A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Quando esta lua estrela, agora vou ter ação que o amor Enquanto em meus braços, eu sou verdade pra voltar atrás Eu sei que agora não vou te amar mais uma vez Vem, vem na luz da lua, me faz ver o que é Que a alma é tua, sem esquina Na noite, eu sou amada, eu sei que eu sou ex-me, amém Seu corpo pede, a alma pede, escreve a hora Eu vou te amar mais uma vez Vem, vem na luz da lua, me faz ver o que é Que a alma é tua, sem esquina Vem, vem na luz da lua, me faz ver o que é Que a alma é tua, sem esquina Vem, vem na luz da lua, me faz ver o que é Vem, vem na luz da lua, me faz ver o que é Que a alma é tua, sem esquina Vem, vem na luz da lua, me faz ver o que é Vem, vem na luz da lua, me faz ver o que é voltar no passado, não cantar umas músicas, e aí depois eu vi que eu podia fazer isso com qualquer música legal, principalmente as de letra em inglês, mas até os de português no caso dessa, que é o Gerbasi fez uma versão para o queridão lá, e aí eu fiz, achei melhor fazer uma versão do Gerbasi também, é um disco positivo a brejo, se é que vocês me entendem, it's my life, é um disco para franchex, então só tem músicas, isso lá, tinha algumas músicas que eram muito boas, e as letras, as letras não se encaixavam com o disco, como no caso de Daniel Johnston, aquela música maravilhosa, porém, ela é triste, muito triste, eu não queria cantar coisas tristes, obviamente, porque o disco é de coisas maravilhosas, aí eu patinei, patinei, capinei, sentado pra caramba, até um dia que eu digo, eu vou fazer a versão pra ele, pra ele, depois que ele compôs a música, ele vai dobrar uma esquina, e tudo vai acontecer, aí eu fiz a música Pensando Negra, aquela que eu cantei lá no começo, a primeira, o amor não mais vai te encontrar, aí eu fiz uma música positiva, de uma música tristíssima, e todas as versões, ela teria sido, todas as versões, até que eu descobri uma versão da banda Cry Baby, que era ali, era um rock, eu digo, olha só, tem alguém aí no meu universo, e aí, eu precisava fazer um descanso, ok, aí, eu resolvo contar a história, porque a empregada é triste, não dá mais, aquelas que eu cantei no começo, ali, que isso foi a última vez, não vai estar no próximo show, vocês viram pela última vez, o show é, 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 overstand, é um show overstand, se é que vocês me entendem, quero que eu cante essa história, não, que o show tem horário pra acabar aqui, então hoje não pode ter muita história. ok 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 Amém. 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 A primeira definição da palavra milagre, milagre é uma coisa muito, muito, muito difícil de fazer, muito difícil de fazer, de ser realizada, mas a gente consegue, a gente realiza e aí a gente faz milagre. É isso, isso está nos dicionários, uma coisa difícil de realizar, basicamente é isso, das definições que eu procurei. Então é isso, aquelas coisas difíceis que a gente faz no dia a dia, que é bem difícil, bem difícil, e aí a gente consegue, isso é um milagre, e aí as religiões roubaram essa palavra, assim como muitas outras, e blá, blá, blá. Ok, eu vou continuar então, só que cantando. Aleluia! 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 As pessoas vão gostar, aleluia Nossa ajuda vai melhorar, aleluia O que é só nos perdido a sua volta E será o que é a sua hora Todos querem voar, todos querem reivindicar Agora sim, não será igual, o que é só nos perdido a sua volta O que é só nos perdido a sua volta Aleluia Nossa ajuda vai melhorar, 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 aleluia As pessoas vão gostar, aleluia Nossa ajuda vai melhorar, aleluia Aleluia Nossa ajuda vai melhorar, 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 aleluia Passado, passado Passado, passado Passado, passado Viu que rápido Viu que rápido Passado Um dia você viu o chão da Lore Finocchiaro Noira Paulistana Vocês não eram nascidos E aí Ah Aí o baixista Era um rapaz oriental E arrebentou a corda do baixo Numa música No começo de uma música Ele trocou a corda do baixo E voltou a tocar antes da música terminar Diz lá, vai se fotografar Toca uma milanga Eu sei que é uma piada interna entre músicas Mas é Ai ai Olha só O que eu vou fazer Vamos lá então Ok, essa canção é pra vocês Que gostam de coisas tradicionais E antigas O antigo O antigo O antigo deve ser proibido de usar hoje A palavra antigo e velho não pode ser mais usado Ou mulher também não Combinado? É 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não preciso encontrar o Leonardo Letal, mas ele não só, ele está lá. Tem que ter um som legal, tem que ter gente legal e tem que ver. Cerveja que eu já mandei. 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 Amém. 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 Eu não conheço vocês e tudo bem. Eu amo vocês. Estão entendendo? Já não estou querendo chegar. Eu não sei o que vocês fazem. Se vocês lambem joelho ou cotovelo. O que importa é vocês que lambem. Estão entendendo? Você é careca? Tem barba? O que eu tenho a ver com isso, Cacilda Berta? Eu amo. Eu amo vocês. Eu amo todas as pessoas. Eu amo todo o universo, todos os seres. Inclusive os invisíveis. Que estão lotando mais ainda os espaços vazios. Nessa casa. Se é que vocês entendem o que eu quero dizer. O resto é passado. O que é? O que é? O que é? É um grande sites. Assim como o futuro também não. Só o presente. Vamos só pra atorar, Vander. O que é? Bora a contar a galera. O que é você, porra? Vander, eu não quero dançar. Não tem espaço. O que é? Para ele não quero uma festa funk. Ae, quero uma festa, porque eu quero, eu também quero. Essa festa do amor, essa água, lá no alto, mais alto, são as situações iluminadas de amor impondicional. E a festa do amor, a gente está gritando ali. O que será, o que será, o que será, o que será, do que será. Só o purseiro da cena, mas vamos somente ir Então nos empregados por aí Que piscina a minha força Não tá mal de poder Você não diz quem me espera Você não vai se sentir 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 me espera Quem sabe eu de mim, quem sabe eu sou louco, quem sabe eu de mim, meu amor, se dá pouco, quem sabe eu de nós, o que acontecerá, o que será, o que será, o que será, eu só sei, tudo é formar, Morremos, morremos a fim, matamos também, andamos legal, vamos por ali, e o fim do dia, ainda podemos, calar e correr, Somos espíritos de dançar, então para todas os gatos, somos espíritos de dançar, então para todas. Música 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 Amém. 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 Muito obrigado. Por vocês terem vindo essa noite aqui mais uma vez. Obrigado pelo Senna. Que é... Convidado e deixado a gente. Que horas são, queridão? Dois minutos para as dez. Quanto? Dois minutos para quê? Para as dez. Para as dez? Então tem mais de uma música. Espera aí. Ah, vai cortar um monte de música. Ah... Eu estou aí até que horas? É! Camisa a casa. É aí, tá? Tudo bom, meu querido? Bom, então... Vamos lá. Então... Arr decêm várias vezes... ... E aí... Beleza? Música Então joguem as suas mãos para os ex do Rock'n'Rombo! Então joguem as suas mãos para o 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 Rock'n'Rombo! Então joguem as suas mãos!